Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Unidos do Imperador é a campeã do Grupo A do Carnaval Fora de Época de Nova Friburgo, em 2022. A agremiação do Alto de Olaria levou pra avenida o enredo Naquilo que não se vê, certeza do que se crê. A fé que habita em mim, também habita em vocês. E com isso, a Vermelho, Verde e Branca conquistou o título pela quinta vez. Na apuração, Bola Branca ficou em segundo lugar, Globo de Ouro em terceiro e Raio de Luar na quarta colocação. A apuração aconteceu na tarde desta segunda-feira, no antigo Fórum, no centro de Nova Friburgo, depois de uma mudança para local fechado, realizada pela Liga das Escolas de Samba de Nova Friburgo. E assim, caminha toda a humanidade, seguindo em busca da verdade, fraternidade e união. A luz da liberdade, quem diria, festas pagando em harmonia, mitos de religião. A luz da liberdade, quem diria, festas pagando em mim, também habita em mim, também habita em mim, também habita em mim. A luz da liberdade, quem diria, festas pagando em mim, também habita em mim, também habita em mim, também habita em mim. Cantando em mim, também habita em mim, também habita em mim, também habita em mim.